Partida Encontrada Sou tanto espada quanto escudo, lembre-se disso. E aí, chupa, ganhamos eu e o Xuxa. Ficou bomb plantado ainda, tem um monte de kill. Ficou bomb plantado ainda, tem um monte de kill. Ficou bomb plantado ainda, tem um monte de kill. Último jogador vivo. Corta, Spike morreu. Ficou bomb plantado. Ficou bomb plantado ainda. Ficou bomb plantado ainda.